Quero Mais safona Curiosa prada na Fui chegando com fofó Sabe gente pareada Parecendo até o nó Todo mundo coladinho Busca o outro salão Não fica dormidinho Sem querer sair, mas não As meninas saindo Dos rapazes, o iai E das vai adiar Por que que eu já não posso mais? Chote, ropa, foxtrote Um beijinho no cancote Um homem chote, muito chote Tô querendo aprovar Mãe falou pra eu ter que dar Mãe falou, é tentação Mãe falou, não vá na prancha Mãe falou, é perdição Mãe falou, isso é pecado Mãe falou, fascistão Mãe falou, rouba de água Mãe falou, não vá na prancha Mãe falou, não vá na prancha É本 trocou, não vá na prancha Mãe falou, não vá na prancha Se meio lhe darem Eu só vá na prancha Seu amor Mãe falou, não vá na prancha Mãe falou, não vá na prancha Desliga, eu disse Mesmo é que eu vou gostar Ei, 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 carinho Curiosa pra andar Fui chegando no cor Só tem gente variada Parecendo a terra Todo mundo Coladinho no escuro Não, 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 não Obrigado, meu tio Sem querer sair Mas não E das meninas saiu E dos rapazes E das veras Diga Deus, por que é que eu já não posso Ai, shot, rock, rock, strot Um cheirinho no campote Homem shot, muito shot Tido, querendo é copar Mãe falou Proteina Mãe falou É tentação Mãe falou Não vá na peça Mãe falou É perdição Mãe falou Isso é fecal Não vá na peça Não vá na peça Mãe falou Mesmo é que eu vou gostar Tido, querendo é copar Tido, querendo é copar Tido, querendo é copar Tido, querendo é copar Ai, é que eu vou gostar Sanfoneiro safado